Opa! Oi gente! Começando mais um vídeo! Oi amor! Oi gente! E agora vamos começar... Calma aí! Gente, deixa eu explicar que eu tava finalizando outro vídeo e já comecei isso logo em seguida. Agora vamos começar a nossa viagem de volta pra Londrina. E vocês vão acompanhar, né? Igual foi a vinda, né? Que é muito caminho pra andar, muitas aventuras. E já começamos com o bale, né? Porque eu fui assistir o jogo e deu solo, então vamos tomar um balezinho, né? Mas não dormiu a tarde toda, então tá de boa. Oi gente! Primeira paradinha, 12h43, a gente saiu meia noite. Então a primeira paradinha é aquele banheiro. Eu ia completar o álcool, mas não tenho posto, não tem problema, mas tá tranquilo ainda. E o clima continua agradável. Que bom, não tá frio. Fizemos mais uma paradinha, estamos a quantos quilômetros de Belo Horizonte? Estamos a mais ou menos 45 quilômetros de Belo Horizonte. BH. BH. BH é mais fácil, né gente? BH. Isso aí. BH. Estamos indo, galera. É, se a gente olhar ali pra aquele horizonte ali, tenta mostrar pro pessoal de casa aí, o sol tá quase nascendo naquele lado ali. É, ó, esse vermelhinho aqui, ó. É. Já é o sol querendo aparecer. Já é o sol querendo aparecer. E a gente vai acompanhar tudo, né? Não podemos dormir, vamos lá. Cilo de Belo Horizonte. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vocês acharam que não ia ter reclamando de fumaça no vídeo de hoje? Acharam errado, vai ter sim Mas olha aquela montanha O que dá pra ver, né? Porque o ar está complicado Gente, olha isso aqui, isso que dá vergonha Vem o povo cuidar do nosso mundão Aqui não, olha Olha a situação disso Olha só que dor, cara Chegamos na cidade de Minópolis 7 horas e 31 da manhã do dia 13 de setembro Estamos na cidade de Minópolis, Minas Gerais Uma cidade grande também Estamos só de passagem Faz parte do caminho As estradas por aqui estão boas Agora pela manhã tem um fluxo um pouco maior O pessoal se deslocando, o trabalho Pra fazer suas atividades diárias Mas o fluxo é aceitável As estradas estão boas E assim vai De Minópolis Não sei Opa! Opa! Chegamos na cidade de Minópolis As estradas Chegamos na cidade de Minópolis As estradas que de Minópolis Teogam na cidade de Minópolis E assim vai Vamos ver, né? Que é o que vem saia em nós O que é que tem que levar? O que é que tem que levar? Qual é que tem que levar? Ainda não consegue. Ainda não consegue. Eu vou sair de nós. O que é que é que fica? Te levar daqui 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 Pensa aqui Não se guarda a massa Deixa de contar o que eu posso voar Mas eu não tenho pressionado com as coisas da cidade Aqueles monos de bola chegaram hoje Não se importa nada, eu vou fazer bota Porque não? Não se importa Ah Os outros rafos que é perigo A valeur Fizemos mais uma pagatinha para o banheiro, vamos comprar algum de queijo, ele vai comer, né? E é isso! Eu tô chorando de tanto rir, não vou contar o que aconteceu, não adianta nem perguntar, eu não bebi nada, até os oito pequenininhos, é só porque eu não sei dormir. De volta no carro, deu um pãozinho de queijo, ele pediu um pãozinho francês com linguiça, e cafeína, né? Porque não vou tomar energética de novo, né? Porque eu não quero ter problemas, tá bom, coca demais também dá, mas enfim, a gente precisa de cafeína. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 TAMO TANTANDO RESOLVER PRA VER O QUE TÁ CONCENCENDO NÉ? PORQUE A GENTE COLOCOU O DINHER NO APLICATIVO NÉ? TEM CONSEGUO USAR NÉ? DEU CERTO NA IDA PORQUE A GORA VAI COMGRAÇA NA VOLTA NÉ? VAMO VER O QUE VAI DAR MÚSICA 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 E a gente não soou, que pena que acabou, mas não é desisto amor, que pena que acabou. Gente, o Rio Tietê, finalmente uma filmagem decente dele pra vocês. Tá lá, tá poluído aqui pra mim. É, aqui tá mal bonito. Lá na capital mesmo tá foda. Mais uma paredinha pra abastecendo, banheiro, comprar gelo pra colocar no esqueleto pra quando tá chegando. Você sabe, né, que eu gosto de ver os bonitos, né, então olha isso, gente. Amei a decoração que eu ia fazer em casa. Comprei sorvetinho. Gente, estamos parados aqui na estrada. Goizinho precisou descansar, que ele esquentou um pouquinho. Aí a gente vai andar de guincho de novo, mas tá tudo bem. É, coisa que acontece, o carro... A gente tá ajudando ele desde lá de Montes Claros, então... Ele é guerreiro, né, mas faz parte da vida, né. O importante é sempre ter um plano B. Isso aí. E eu tenho alguém aqui que entende, né, moça? Olha que se fosse eu já tava desesperada chorando. Como era você também, você tava quase desesperada chorando. Sim. Agradecimento especial ao pessoal que cuida aqui da rodovia, né, na região norte do Paraná. Eles foram super atenciosos ali pra gente. E é um serviço diferenciado. Parabéns aí a todos vocês. Principalmente ao Martins, que fez o atendimento aqui com a gente. Isso aí. Obrigada, Martins. Salvou a gente.